Você está no Bora Leão, o maior canal especializado em Fortaleza Esporte Clube, aqui da plataforma, aqui no YouTube. Eu te convido já a se inscrever por aqui, caso não seja inscrito, seja muito bem-vindo. Já chega também deixando o like nesse conteúdo e eu faço um convite muito especial para você se tornar membro do Bora Leão. A partir de R$ 2,99 por mês, você tem acesso a grupo exclusivo no WhatsApp e ajuda mensalmente, financeiramente, o BL a partir de R$ 2,99 por mês. Fica ligado que vem mais um conteúdo massa aqui para você.